Sam, I am A miniatura parece legal Essa fotinha parece legal Mas o jogo eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão entender Como que é Senhoras e senhores Vamos lá A ideia é boa, cara Já estamos ouvindo um barulho esquisito por aqui Temos que saber o que a gente está caçando, né, cara Nosso objetivo Ah, agora tem um somzinho pra chamar o trike Essas coisas aí, cara Missão Missions Navigate Bom, tem que comprar um desses aqui E chamar o trike Então vamos Mission started Temos que ver se tem alguma loja perto de nós A loja é aqui, ó Então é aqui que a gente vai comprar, galera Supply Warehouse Supply Warehouse Tá pra lá Hum, quilômetro e quatrocentos Com esse boneco Se aparecer algum doido no caminho Te mata, tá Eu não tô nem aí Eu sou caçador Eu sou caçador De dinossauros De dinossauros Tô aqui pra caçar E matar Qualquer T-rex Vou pegar Sanguinário Eu caçador do futuro Que que é aquilo, galera Que bicho é aquilo aí, galera Hum Sanguinário Respira Calma aí Toma ali Fica esperto, hein Ele tomou o headshot, galera Será que ele vai sangrar até morrer? Não sei A princípio Fica tranquilo De noite que fica mais perigoso Porque de noite tem Imagina o que? Imagina o que? Tem O ptero noturno O ptero vampiro Que vem pegar nós, galera Tá O bom é que tem multiplayer, né Dá pra se divertir com os amiguinhos Mesmo sendo um jogo feião As vezes com os amigos Fica mais divertido, galera Cadê aquele bicho Que a gente já tirou agora? Pra finalizar Metei o pé Metei o pé Vai embora Também tô fazendo um barulhão, cara Ó, precisamos comprar Ó, a Brontosaurus aí, cara O Bronto é tranquilo Vambora O Brontosaurus está se alimentando Das árvores Ele não anda sozinho Anda acompanhado Anda em grupos Pra poder se defender melhor Ó, rapaz Tu vai dar tiro nesse bicho E vai me matar na hora, né Tá, ó Brachiosaurus Ah, tem que matar um Brachiosaurus Ih, galera Acho que eu vou morrer, hein Mas Eu vou tentar Vou morrer tentando Headshot Headshot Bora caçar ele Bora caçar ele Já acertei o da direita, né Como que eu tô com estamina cheia Os contratos, galera Aqui tá pra exterminar Sabe, Jurassic Park Quando tiveram muita Muitos Esse aqui é o Jurassic Morte Jurassic Morte Quando o parque tava cheio de animais Mandaram a gente aí Pra limpar tudo Os passos de Follow Tracks Ele, ele Qual dos dois Ele abaixava a cabeça assim Duvido Vai me atacar Vai, né Ui Vai morrer, não? Eita E apareceu o Rex ali Tem que pegar o nosso prêmio aqui, galera Investiguei tudo na cabeça, cara Claim kill Aí Pronto Fill contract Tá Possível epidemia de bronco Ó Ó lá, ó lá Lava helicóptero pra pegar Tadinho Eita, galera Vem Rex Meu Deus Lascou Oi 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 Dois! A vingança sempre é plena, mata a alma deles, ptero, ptero perigoso cara, o Raptor agora, mais um Bronco, Brachiosaurus, Contra-activated, tem que matar Brachiosaurus de novo galera, caraca, dois Rex irmão, eu tô sem bala cara, tem que chegar no depósitor pra comprar bala, armas, essas coisas galera, ai ai, se vier Rex de novo eu tô morto de novo, caraca, do nada apareceram dois Rex, cê é louco cachoeira, Tá, então com calma dessa vez hein, peraí, Brachiosaurus não vai dar pra matar ele no, aparentemente não tem nada, eu não tenho bala suficiente pra matar Brachiosaurus, vambora, Ó, tava olhando aqui as nuvens aqui galera, olha aí, as nuvens, as nuvens, as nuvens, mas sabe o que é melhor que as nuvens? Se você está gostando deste vídeo e quer me apoiar para continuar trazendo mais conteúdo assim, você pode me ajudar virando um apoiador, qualquer valor ajuda muito, link do meu apoia-se está na descrição, um grande beijo para todos os apoiadores e apoiadoras que estão na tela, amo vocês! O negócio é 700 metros, mas a gente pode encontrar qualquer coisa no caminho, estou ouvindo passos pesados, pode ser de Rex, provavelmente de Rex, Vagabundo, vai impedir a nossa passagem agora, Olha só, parece que ele sabe para onde que estou indo, velho, Ó, tem aquele Brachiosaurus aí que está morto ali, podemos ir e tentar enganar a galera, falar ó, matamos o Brachiosaurus aqui, o que é isso? Não, 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 não... Não quero investigar, tira nosauros Rex, quando pegar as balas, e pegar uma arma melhor, aí a gente conversa com tirar nosauro Rex, por enquanto... Ó, tem muitos passos de tirar nosauro Rex, Não quero seguir nada Eu sei, eu vi ele passando ali, tu tá de sacanagem 400 metros, hein E tem brachiosauros aqui Mas o que a gente matou aí, o helicóptero não levou Aqui, o Rex que matou ali Vamos ver, se for o Rex que matou Talvez a gente consiga mandar ele pro helicóptero Falar, ó helicóptero Aê Brachiosauro Oh oh Não tô gostando desse barulho, galera Ó galera, socorre, mano Só corre, irmão Tô sem bala Se tivesse com bala, até enfrentava, cara Tô sem bala Corre, irmão Simbora, simbora, simbora Ó, a gente pode ficar parado aqui rapidinho É um Rex mesmo, olha lá Sabia Vagabundo O que é isso? Ó, temos um brachiosauros indo pra cá, galera Aparentemente tava indo pra cá É o amigo do outro cara que a gente matou lá Aquela hora Ah, dá medo esse jogo, hein Se a gente encontrar rápido, a gente tá lascado também Os rápido ficam passeando do nada, aparecem Chegamos no depósito, galera Aí, rapaziada Pra dormir Ainda não Quero comprar balas Supply warehouse Aí, ó Press it to interact Claim Comprar Hum Oito mil Não, bala Ammunition Ah, é A gente tinha a missão do Trike, né Caraca, eu vou gastar pra comprar o negócio do Trike Eu não vou conseguir comprar bala Rifle Heavy Rifle Mas qual é bala? Eu não sei, cara Ah, é essa mesmo Essa mesmo, galera Pronto Esse aqui, o que que é? Ah, pra guardar as coisas Ah, vamos dormir primeiro O que que é esse helicóptero? Ah, não tem Não tem fast travel Tô começando a achar interessante, hein Vamos dormir? Can't sleep During the day Esse aqui, tu chama de day ou? Bagulho, tá? Estamos com 80 balas, galera Vou meter E chumbo Nesses vagabundos agora Missão ou não missão? Cadê a missão do Trike? Jornal, né? I'm sure you want to activate this contract It will... Não Não Cara, eu tô ficando viciado nesse jogo, galera Bom, primeiro a gente tem que usar O somzinho, hein Cadê o somzinho, cara? Equipar no 3 No 5 Isso Vou Ó Adicionaram alguma coisa Não sou inventário É tracking device, galera Hum Nossa Cheio das missões Esse jogo, velho Agora vai me dizer que tá o Didier ainda, cara Mostrar o que que é o Didier, velho Deixa eu dormir Aí, tá fazendo barulho da noite, cara Sleep Melhor coisa, né, galera Ficar andando de... Antigamente não tinha como dormir, não Mas eu vou arrebentar esse Rex Eu não quero nem saber se tá na missão ou não tá A minha missão virou coisa pessoal Não é mais profissional Irmão, eu vou te arrebentar Tu vai entender O que que é Me acertar com mordida Ou são dois, hein Os dois tão ali, cara Bala eu tenho Cês vão tomar chumbo, cara Meu irmão, tu vai tomar chumbo Eu tô de gata, cara Aqui tu não entra, né, rapaz Cadê? Caraca, é um Rex correndo atrás de mim, galera Fugiu? Tô aqui, rapaz Vem Vem Bota a cara Bota a cara Casalzinho aí, merda O que que tu vai fazer? Se afasta, né Achei o bugzinho Esgraçados Vou exterminar vocês Volta aqui Eles querem me puxar pra fora Eu sei Qual é o plano de vocês Eles querem me enrolar, é Vamos me enrolar, galera Tô sentindo Aê Quantas balas precisa pra matar um Rex, galera? Matei um Um já foi Corre do outro Corre do outro Corre do outro Tô com um de vida Tô com um de vida Matei um só pro outro Meu Deus, galera Ele, 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 tô perto, tô perto, tô perto Dá pra pegar ele Não vale voltar, né Não vale, não vale voltar Na ação, depois de ter morrido Então eu vou pegar meu Rex que eu matei ali Onde que é que é o cara que eu matei, galera Podia morrer sangrando, né Divertido, manos Aí vamos fazer as missões, mas É divertido, cara Real Vamos ver qual o prêmio que eu ganho matando o Rex Prendo que não tá na missão, né Tá valendo Onde que eu morri? É, tô perto onde que eu morri Por aqui que eu morri, né Aqui, exatamente aqui Tudo bem O Rex que eu matei tava lá do lado daquela árvore Agora acho que o outro me deu o pé, velho Os rastros dele aqui, ó Follow, follow Quero matar esse T-Rex Que me matou Ali Foi pra cá Vai pra cá O outro que eu matei, cadê? Olha lá, olha lá Capotado, ó Ah, Rexinho Capotado Tem as missões contínuam? Não Não, some, cara Eu sei lá os contratos que eu tô fazendo Não ligo pra contrato, não E aí, Rexinho Mortar Claim kill Ah, perdi o taxidermia Trezentos e coisa, galera Ganhei trezentos Conto Perdi trezentos conto, cara Ué Era melhor fazer Eu achei que claim era pra Era bom Mas não é Bom, galera Falem nos comentários Que vocês acharam Desse jogo Tô achando-se divertido, tá Apanhei um pouco No começo, mas Daqui a pouco A gente fica bom Ó Temos uma caixa aqui, ó Pra buscar, ó Calma aí Vou usar o radarzinho E puxar o que Esse radarzinho Energy pack Umas flechas É uma rede Ah, não É camuflagem Isso aqui Que que é isso? Essa aqui é missão, né, galera Essa aqui Não, era missão Era Não é mais Com licença, cara É, o negócio junta Junta dinheiro, galera Tem que achar um Branquiosauros Aqui, olha Onde que tem Branquiosauros, velho Não, isso aqui Não é o que a gente quer Ah Ó Caraca, dá pra ver daqui, ó É, tem que patrulhar agora Procurar Branquiosauros Pra fazer a missão E anquilo Essas coisas aí Manos Eu gostei Eu acho que vou trazer mais pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Tamo junto Um grande abraço E seja Feliz Tchau Tchau